Seja muito bem-vindo ao canal Teologuia. Se você não conhece, esse é o quadro do canal onde nós contamos biografias cristãs e fatos da história da igreja que merecem ser lembrados. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre quem foi John Wesley. E se você já sabe, ou já ouviu falar quem foi John Wesley, ou já ouviu falar no metodismo, fica nesse vídeo porque tem muitas coisas que talvez você ainda não conheça que eu vou te falar nesse vídeo detalhe por detalhe. Então, vamos para a vinheta. A vida de um homem que com a sua paixão por Deus, mexeu com a vida espiritual dos ingleses e com a estrutura social de seu país. John Wesley, irmãos, nasceu em 1703. A sua infância foi fortemente influenciada por sua mãe, uma mulher que era rígida e piedosa. Seu pai era um homem difícil de se agradar. A sua mãe não acreditava que os desejos das crianças deviam ser subjugados e que eles deveriam ser disciplinados quando não se comportassem. John era o décimo quarto filho. Ele teria morrido em um incêndio em Eppleworth, Rectoria, se não tivesse sido arrancado das chamas por um vizinho. Na época, tinha sete anos e depois disso sua mãe o lembrou várias vezes que ele era um tição colhido do fogo. Mais tarde, ele teve a certeza de que tinha sido poupado por um propósito de servir a Deus. Samuel, que era o pai de John, era um erudito, que por muitos anos trabalhou em uma obra monumental sobre o livro de Jó. Um pregador severo, para não dizer implacável, uma vez que exigiu uma adúltera que andasse nas ruas em sua vergonha. Ele também forçou o casamento de uma de suas filhas depois que ela tentou fugir com um homem que não era o escolhido de seu pai. Com seu pai e sua mãe, John Wesley desenvolveu excelentes hábitos de estudo e também se acostumou com o sofrimento físico. John Wesley foi para a Carthouse School em 1714 e para a Christchurch College em 1720 e em 1726 foi eleito membro da Lincoln College em Oxford. Depois de ser pastor auxiliar em Worth e Lincolnshire, de 1727 a 1729, ele voltou a Oxford não apenas para continuar seus estudos, mas também para começar a viver uma vida mais devota e santa. Muitos outros jovens brilhantes tinham um currículo como o de Wesley, mas poucos tinham a sua dedicação. Ele dominava pelo menos sete idiomas e desenvolveu uma visão verdadeiramente abrangente em todas as áreas da investigação. Quando ele voltou de Worth para Oxford, ele assumiu a liderança de um grupo chamado Holy Club, que era o Clube Santo, iniciado por seu irmão Charles. Lá, era onde eles reforçavam a fé através do estudo das escrituras e buscavam a santidade na vida de cada membro. O Clube Santo, irmãos, fazia muito mais do que refletir e orar. Eles iam às prisões levar a palavra de salvação aos prisioneiros e, embora eles fossem ridicularizados por seus companheiros de Oxford, de seu grupo, de uma classe social mais baixa, saíram homens que se tornaram importantes para aquele tempo. Particularmente, os irmãos Wesley e o famosíssimo George Whitefield. O modo de vida de John Wesley exigia jejuns periódicos e encontros regulares para estudos e autoavaliação pessoal. Somente muito tempo depois foi que ele percebeu que seu grupo seguia mais a letra do que o espírito do cristianismo. Em 1735, grandes mudanças atingiram John Wesley e Charles Wesley. O seu pai morreu e ambos foram para a colônia de Georgia, nos Estados Unidos, com a bênção e o encorajamento de sua mãe. Lá foi uma prova para John, que entendeu que realmente não gostava muito dos índios e sua rigidez não era muito apreciada pelas pessoas da Georgia. Mais importante que isso foi o contato de John, na sua viagem, com um pequeno grupo de moráveos. E se você não sabe quem são os moráveos, nós temos um vídeo aqui no canal que fala quem foram os moráveos e conta exatamente a história deles com detalhes. Eu vou deixar aqui na descrição. Estes homens, os moráveos, eles cantavam hinos durante uma terrível tempestade no mar, ao mesmo tempo em que o próprio Charles se desesperava, e isso o fez querer conhecer mais sobre a fé que eles demonstravam ter. Em 1737, ele retornou à Inglaterra. Devemos apreciar também, irmãos, a humildade de John Wesley, pois ele podia ser crítico bastante consigo mesmo para parar suas atividades religiosas naquele momento e pensar que era um ministro experiente demais para examinar sua falta de fé. Peter Bowler, o morável, deu-lhe a chave pregar a fé até que ele a tivesse, e então ele pregava a fé. John Wesley lutou com sua falta de fé até 24 de maio, uma quarta-feira em 1738, no famoso encontro de Aldous Gat. Foi quando ele teve uma conversão, uma profunda e inconfundível experiência de fé. Seu coração foi estranhamente aquecido, e então seu verdadeiro trabalho começou. Como John Wesley tinha uma mente brilhante e aberta, ainda conseguia retirar os melhores recursos das melhores mentes do seu tempo. William Lau, por exemplo, foi seu professor, amigo e mentor por vários anos, mas Wesley achou que um ingrediente importante estava faltando no programa de Lau para uma vida devota. Os discípulos de Platão conseguiram comunicar a Wesley uma estrutura intelectual que era mais espiritual do que material, mas os hábitos mentais de Wesley estavam moldados mais pelo modelo de análise de Newton do que pelo platonismo. Os moráveis eram mais perto de uma síntese de todos os elementos que ele desejava e pôde encontrar. Ele até mesmo visitou Reinhardt para saber como sua comunidade trabalhava, mas algo estava faltando lá, como em todo lugar. Em 1740, ele e seus seguidores romperam com os moráveis, mas não antes que ele tivesse aprendido a pregar sermões ao ar livre, o que veio a ser mais tarde uma parte essencial do seu ministério. John Wesley tinha 37 anos de idade quando começou a viajar e pregar. Ele frequentemente exagerava o número daqueles que vinham ouvi-lo. Muitas vezes, as mesmas pessoas que precisaram de sua ajuda eram as mesmas que mais os perseguiam. Ele pregava em púlpitos até que eles fossem fechados para ele e então ele pregava em campos abertos. Ele pregava três vezes por dia, irmãos. Começando às cinco da manhã, uma vez que os trabalhadores poderiam parar para ouvi-lo enquanto andavam para o trabalho, e algumas vezes ele andava 60 milhas, mais de 90 quilômetros por dia a cavalo. As condições do tempo não importavam. Ele fazia seu programa e o cumpria, não importava as dificuldades. Ele fugia de uma multidão zangada pulando no lago gelado, nadava para fora dele e continuava a pregar novamente. E tinha uma certa habilidade de trazer as pessoas hostis para o seu lado. Em 1741, foi para Gales do Sul, para o norte da Inglaterra em 1742, Irlanda em 1747 e Escócia em 1751. No total, foi a Irlanda 42 vezes e a Escócia 22 vezes. Ele retornou a algumas cidades várias vezes. Houve ocasião em que ele retornava anos depois de sua última visita e registrava que a pequena sociedade que ele ajudara ainda estava intacta e fiel. Ele examinava cada membro de cada sociedade pessoalmente para buscar o crescimento espiritual e de fé. E aquelas sociedades então formadas proviam a organização local para o seu movimento. Agora, o que Wesley pregava? Wesley pregava santidade, honestidade, salvação, boas relações familiares e vários outros temas. Mas, acima de tudo, a fé em Cristo. Ele não pedia aos seus ouvintes para deixarem suas igrejas, mas para continuarem indo nelas. Ele lhes deu o refrigério espiritual que eles não achavam. Quando suas décadas de provação produziram décadas de triunfo, as multidões aumentaram. Ricos e pobres vinham para ouvi-lo falar. Ele desenvolveu redes de assistentes, leigos. Suas exortações para viver perfeitamente amor hoje parecem duras, mas considere os efeitos em suas congregações. Os chegamentos nas fábricas pararam. Os homens e as mulheres começaram a se preocupar com vestimentas limpas e simples. Extravagância como chá caro e vícios como o gin foram deixados por seus seguidores. Vizinhos deram um ao outro ajuda mútua através das sociedades. Wesley ensinou tanto pelo exemplo como pelos seus sermões e publicou muitos dos seus textos para serem usados em devocionais e direcionou o lucro ainda para projetos como um local de ajuda para os pobres. Sua vida pessoal estava além da reprovação. Ele traduziu hinos, interpretou as escrituras, escreveu centenas de cartas, discipulou centenas de homens e mulheres e manteve em seus diários um registro de energia investida que dificilmente tem um rival na história ocidental. Sua maneira de falar na linguagem do homem comum teve um impacto imensurável no surgimento do inglês moderno. Assim como os hinos de Charles Wesley tiveram um grande impacto na música com suas muitas canções, sem mencionar a poesia da subsequente era romântica. Mas o impacto dos Wesleys nas classes mais baixas foi além de afetar seus hábitos de vida e modo de falar. John Wesley proveu uma estrutura religiosa que era local e pessoal, bem como fortemente moral. Sua teologia não retirava a liberdade e o direito de ninguém, pois qualquer um podia achar a graça de Deus para resistir ao diabo e ser salvo, se tão somente buscasse e recebesse. As sociedades que ele formou preservaram em seus estudos o foco na fé, uma fé que também levou a uma maneira de lidar com a realidade da vida das classes mais pobres. A religião não era só para os ricos, mas Wesley também não estava pregando uma revolta contra o aglicanismo. O aglicanismo de John Wesley era muito forte, embora os púlpitos aglicanos tornassem totalmente fechados para ele. Só quando tinha 81 anos ele permitiu uma pequena divisão entre seus seguidores e a Igreja Nacional. Tendo já enviados muitos homens à América em 1784, ele ordenou mais pessoas para este esforço missionário. E porque ordenação é separação, efetivamente começou uma nova igreja. O conservadorismo dele era tanto político como religioso. E ele publicou uma carta aberta às colônias americanas, aconselhando-as a permanecerem leais à Grã-Bretanha logo antes da Revolução Americana. Ele não tolerava nenhuma conversa sobre agitação civil na Inglaterra. Muito se tem discutido acerca do que outras pessoas... Muito se tem discutido acerca... Existe uma grande discussão, irmãos, acerca do que outras forças estavam trabalhando na Inglaterra, além de Wesley e uns outros pregadores. Por exemplo, a Revolução Industrial que estava vindo progrediu mais rápido na Inglaterra do que em qualquer outro lugar. Dando aos homens novos tipos de trabalho, a justiça do sistema de paz e o sistema de governo com o primeiro-ministro, eram únicos na sua forma e deram muito mais poder do que era possível em qualquer outro lugar. A classe média local e os grandes problemas que poderiam, de outra forma, causar revolução, simplesmente não estavam presentes na Inglaterra depois de 1750. Ainda assim, sem Wesley e seus seguidores, como poderia o ateísmo, tal como existia entre os camponeses e franceses, ser evitado? E como poderia uma classe inferior oprimida e dominada pelos vícios ter esperança? John Wesley morreu em 2 de março de 1791, cerca de três anos depois que seu irmão Charles morreu. Até seus últimos anos, ele colocou a mesma frase de abertura em seu diário, como fazia a cada ano no seu aniversário, agradecendo a Deus por sua longa vida e sua contínua boa saúde, afirmando que sermões pregados de manhã logo cedo e muita atividade ao ar livre o mantiveram em forma para a obra de Deus. Desde o momento em que ele tornou-se livre de influências, exceto a de Deus, ele teve 50 anos de serviço constante e fez um bem imensurável à Inglaterra através de resistência em fé. Seu legado não se limitou ao século ou país, mas sobrevive até hoje na fé de milhões em várias igrejas ao redor do mundo. A seguinte frase foi escrita em seu diário, em 28 de julho de 1774. Olha o que ele disse. A grande causa é o bom prazer de Deus, que faz o que lhe agrada. Os meios principais são meu constante levantar às 4 da madrugada por cerca de 50 anos, o fato de geralmente pregar às 5 da manhã um dos exercícios mais saudáveis do mundo, o fato de que nunca viajo menos por mar ou terra do que 4.500 milhas, que dá mais de 6.750 quilômetros por ano. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, então deixa o seu curtir, compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos e que essa história possa edificar você. Tem outros pregadores, outras histórias, biografias da história da igreja aqui no canal também, você pode acompanhar os outros vídeos. Ah, e apareceu uma sugestão agora de um outro vídeo do canal, eu gostaria que você assistisse também porque tá muito bom. Valeu e até mais!